Telecuração 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 O rei Germano Ruber Televidente, era um feliz anoche e bom venido em nosso programa Boa noite, com o seu prazer, é um prazer mais grande para nós estarmos juntos com você e compartilhar um programa, um programa de Caliber, de um programa com nós Caliber para duas coisas, na primeira lugar, é um tema superinteressante Aqui é falado em nossa conta Simplesmente, eu não sei mencionar um de duas coisas na primeira É tema, então é superinteressante E na de dois lugares, a trobe Cinco, é falado em minha chão Tem de ver com ele para só me Minho porquê dá-se em dizer coisas aqui Então são os convidados, são os convidados de um calibre mais grande Mês! Os convidados de Diana Levax Diana, muito, muito obrigado para aceitar nossa invitação Um prazer mais grande para conversar com você Diz como Diana está junto com nós Ah, ué! Minha batalha, pouco dia passado, eu vou fazer um Facebook Um... diferente coisa Coça, um comitão de interesse Que eu não tenho hobby, por certo, eu vou fazer um Facebook localmente E mais um post de Diana Levax Que a touch me, mais um hobby mesmo Você não sabe que eu tenho hobby sempre de energia Nosso papo é pouco dia passado Nosso papo é com psicólogo Nosso papo é de problema É pandemia aqui atrás É desastre Não somente de saúde Mas de economia Mas também que você crê um estresse muito grande Porque tem gente que perde famílias A perde... Su grande Não é maior Não é necessariamente maior Gente querida Então... É sociedade completa Não somente na corça Você tem que reedificar Jovem e coisas Mas entre outros Você tem que reedificar Nos valor Para sobrar Na nível empresarial Tem uma empresa Passando trabalha Tem empresas Tem empresas E tem empresas Tem empresas E tem empresas E você tem que usar uma palavra Mas aprende É uma vida na moda Sim, temos que reinventar Mas é bonita Em teoria Isso é uma grande Mas não é assim Bom, Miami vai reinventar Eu não A única coisa que eu estou estudando É a televisão Que me coge branco E o tempo me trata muito Ok Ou... Como eu devo reinventar É algo que... É algo que... Eu devo tomar um tempo Eu tenho compromisso Porque eu tenho uma corrente De luna aqui Então... É algo que... Está... 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 Está criando... Uma quantidade de emoção De angustia De ansiedade De matamento De violência De tráfico Então... Está... E... Conhecer... Então... Eu tenho um tempo Com a nossa comunidade Afinal nós Mundialmente Eu tenho uma roupa simples 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 Eu tenho um cambio Eu tenho uma roupa simples Eu tenho uma roupa simples Eu tenho uma roupa simples Que se adaptam Para competir A propósito sobrevivir E... É... 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 Abandonar a cunucu, largar a carga lá atrás, tudo vai punga. Depois, a vida é ensinada na holandês, que também é só pôr o câmbio de certo desenvolvimento. Mas o dado é para nós, o que é chiquito, e é migração. Para nós, o que é chiquito, é coisa vai muito, muito rápido. Que é a gente lá atrás, não tem o sustento moral, social, emocional para cargar. Não é inventar e investigar o desarrollo, que rende uma máquina só. E o trabalho, que é o que é que está atrás, de seis horas, de baixa, de oito horas da noite, de casa, de sábado, de bolilão, que é a fábrica, que está uma máquina. A gente, pouco a pouco, começa a virar mais central, então a gente tem a cabeça, mas a gente tem o coração também. Então, eu vou ajudar, a inteligência, eu vou ajudar a ver, se eu, por exemplo, me diz, se eu é balance entre os dois, cabeça e coração, então se eu também como manejar, vou evolucionar. Mas antes, eu, por isso, se 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 eu, por isso, para as companhias, se eu. Tem aí que eu, por isso, quando eu, para o grande e tal, ou para o grande, para o grande e tal. Tal, por isso, se eu gostar, por virar um problema, guerra aqui, guerra, já. mas pouco a pouco dá a realizar a coisa de vez por empatia para o outro. Mas a gente já chega a um ciclo de coisas que está chegando, talvez não seja um ponto para sobrar. Por exemplo, se não se vira o sucesso no fim de semana. Você sabe que está mais triste? Não somente o desenvolvimento que está tomando lugar na nossa comunidade, mas o que você vê através das redes sociais, o que a gente te envia a opinar, com uma razão, uma coisa que você não pode ver a luz do dia. Correto. Sim, isso acontece. Isso acontece. O que você gosta? Simplesmente, no lugar de garrote grande, punta fina, gordo, de cativo na gente na caverna. Estava até dar o outro de sua cabeça, tá? Não estava usando armas de candela. Sim. Mas para qualquer coisa. Poucos dias passados, tinha um conflito. Já. Nós não estava de dizer. Nós não sei o que acontece. Mas ele não, casualmente, está bem no ponto de manejo, de emocionar. Por isso. Porque eu tenho uma rabia mais grande. Porque eu compreendo que um jovem está, que está fazendo daio na sua mamãe. E emocionando também. E emocionando também. Mas para muita vida de outra gente. Ok. Esta, 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 esta. Esta, esta. Esta, esta. E não. Este ponto. que a mim dá. Mas que vira estresse, inseguridade, medo, nerviosidade. Então, a mim está, a mim está aqui. Vai mencionar algo mais importante. Ok. A relação entre coração e mente. Correto. E pide aí. E tem que te conectar. Correto. E tem que te conectar. Inseguridade. Mas já. Upi mesmo. Você não pode sair na noite. Mas só. Boa tarde. Não está. Não está. Não está. Não está. Não está. Reconocer. E tem que ir. E tem que ir. E tem que ir. Algo. Pico stopped. Sim. e vai cair de curar de docter, então isso vira uma maleza mental, então isso vai criar uma ansiedade, uma depressão, isso vai criar um problema que agora não tem publicação, nem book, nem nada, nem conexão, tem docter que tem que ir atrás, mas se acaso ele pode ir back e ir back em uma situação normal, o que não pode fazer, Diana? Vai, porque tem como é back em história, não? O rabo? Corchão, descobriu, provei, provei, em Diana, estava na Bíblia, que era? Sim, sim. Depois é holandesa a conquistar, espalhona, e depois é holandesa, a disquitela foi de espalhona, mandou tudo em Java, de 634, e lá começa a estabelecer a Corchão, a comunidade real, a comunidade com comércio, edifício, o banco, o materialismo, a comunidade real. Sim, agora, mundialmente, a comunidade comércio, a comunidade, a comunidade, a comunidade, como comunidade, então, não a usar Bíblia, para justificar isso, então, não a trago lei. Então, 20 e pico, 30 anos depois, com a corchão, a comunidade, com a haf, traficamento, heterocos, e escravos, e a comunidade com o que a Bíblia africa, a autoridade, que descobriu isso, com o meta. O que a Bíblia é fico, o futuro, o futuro, edificar coisas, até ganhar a placa, até dentro da mente a gente para a África, até o produto, até ganhar a placa de hobby com eles, até querendo, até separando, até mandando a partir do mundo, até nos viajar em vida com a gente aqui. Porque, se eu estou a viver em África, vai chegar de um curso de campo, de um curso de limbo, e para a corvo, uma tribo com a gente que está com a gente que está preso, está de diferentes tribo, porque eu estou a ver com a gente que está compreendo esse outro. Sim. Sim. E se eu estou a viver com a minha família, não é a placa, mas eu estou a viver aqui. Porque eu estou a viver com a raiz, de como eu estou a viver aqui, para sobrar, nós estamos luchando com a palavra união. Eu estou a viver aqui, eu estou a viver com a união, eu estou a viver com a união, mas eu estou a viver com a raiz, com a origem, eu estou a viver com a união, eu estou a viver com a igreja, mas eu estou a viver com aräes, e eu estou a viver com o filme em París. Se eu estou a viver com a raiz, eu estou a viver com a uma esposa criança, Eu estou a abrir com acordo. Não posso usar um refranco em Venezuela? Ela tem a sua equivalência no um papiamento, mas na Venezuela não se avisa árvore que nasce torcido nunca sua rama endereça? É isso aí, é isso aí por decomensamento nos alanta e nos nasce como uma comunidade que não está para a unha? Que não está para a unha? Na África África tem cultura incluso tribo, 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 tribo cultura briga outra para não terreno no território sequestrarmos, viúna como bobeira, etc. Assim é isso aí Se eu terreno na África se eu terreno na família eu terreno eu terreno eu terreno se eu terreno visitar indígena da selva eu terreno que eu terreno que a família eu terreno eu terreno com você terreno que eu terreno e com o conhecimento de dois mil dois mil dois mil eu terreno eu terreno isso quem está diremta, quem não está diremta, que vem incluso, de natureza. Essa é uma carga muito grande, até agora que nós estamos chamando de cultura occidental, que está parte de um outro conceito de união. Então, esse é o conflito da corção agora aqui, com o grupo afro-raçuleiro que está buscando união, que não tem mais, mas a sua tribo não tem, a natureza está incluso e não exclusiva. Então, essa é a coisa que fez princípio e acaba a começar a brigar com o outro. Quer ver, agora que está a corção dos dois mesmos de união, que tipo de outro união nós vamos ter, contra outro forno de união, tempo com o Ulandês na abriga, 80 anos para a independência, tempo com o Espanhol na abriga, assim, tanto com orgulho para a independência, que é um outro outro união, que é a cultura da abriga, com o Merch com o outro, que é um outro e afro-raçuleiro que está ali fora da cultura. E, inclusive, que a vida aqui, agora é viva, a maneira da qual eu vou te dizer, 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 eu vou te dizer. Eu vou te dizer, 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 eu Então, nós temos um direito financeiro, direito de trabalho, biopago, e nós temos uma luta para a liberdade. Como todos nós temos, como Luís Brion, Timo Bolívar, Manuel Caron, todos nós temos. Nós temos uma luta para a sobrevivência do materialismo, o sindicato da cultura, mas nós temos uma frase que talvez o presidente da Sul-America faça o suspeito. É uma frase que nós temos que fazer a relação com a liberdade, a fraternidade e a igualdade. Nós temos que fazer outra coisa. Sim, sim. E nós temos que fazer uma coisa assim que nos ajuda a um grupo que tem a comunidade. Então, depois saímos, mas agora, com respeito ao Lucho de 36, há um movimento, um grupo de traadona para o sistema. Mas aí existe um sistema que tem quadro de referência. Nós temos que fazer um grupo que tem, mas nós temos que fazer um grupo que tem 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 de trabalho, e tem literatura, e tem legacia, e tem orgulho. E assim que todo o grupo ético com a Bíblia provei, estava no quadro de diferença de cair em cima da casa, história de dois chegam a cinco chegam aia, mas o grupo mais vulnerável agora é emancipar. E o que vai estar emancipando? Não pode acabar com nada. Então é bruxou. E a minha ameaça é desolância cognitiva, que talvez o respeito de mim não está, vai complicar agora que a Bíblia se vai complicar. O que são aqueles que vão? Vai bom de guia. Dizendo o que acontece? Píoculos, Guasarefo, Antô, Sánia. Sánia. Mas isso, agora aqui, você sabe qual é a boda? Que é o que está? O que é o que é o que é o que é? Já? De onde é o que é? Mas é o que é o que é o de conteúdo. O conteúdo está em diferença do conceito de união. Está pensando que a união é o que é o que é o que é o que é europeu, que é o que é o que é de desejar. Então é que eu digo uma filosofia, uma própria oferecimento filosofia. Está pensando que a inteligência emocional de ensaiança de futece foi de 2002 nós tínhamos uma frase com uma senhora foi de uma pessoa que vai dedicar o tempo no estúdio de interrelação de gente não somente com o salão mas tudo o que aconteceu na nossa região com a Dra. Natasha Banderdeis ela te faz com a Dra. com um book muito interessante que ela publicou e disse a frase memória social não tem uma memória social que é muito difícil para mudar não muda mas para interpretar também é uma memória de uma pessoa que é uma pessoa que se acorde a memória social que é um país que se acorde então Diana de um rato chiquito que eu tinha sentado e não a ir para nós em um recorrido com essa baita tempo de home de caverna que é uma pessoa que está viva na cave vai 30 de meia e chega praticamente 30 de meia e estava até ayer e estava até onde eu vi um sucesso que é mais importante nós a... pouco dia passado nós a Lanta com furia com muita aplaudir completamente basta que está legítimo e que está seguindo e que não tem coisa que está vai e passa ok é assunto de traslado e o resto é simbólico de PR para a Venezuela é ideia a Lanta na Venezuela mas de como nunca nós não pensamos de motivar uma coisa assim então ele me chegou em um evento que está em um dia que eu estava em participação de diferentes grupos e um mandatário local me disse a minha alma me está 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 mirando com gente de tal país está assim patriótico então de como nós não porta assim patriótico então está patriótico não está com o que eu vou decidir entre outros amanhã eu vou em uma reunião no parlamento quem está votando pro para estar patriótico quem está votando contra não está assim uma reunião abriu um pleno e nós decidimos entrar amanhã um referéndum para estar patriótico sim sim eu tenho que eu tenho um conteúdo quando eu comecei a escolha sim foi de ensenhança mas lamentablemente não tem valor na maneira de mencionar com a luta contra identidade de nós para nós não está patriótico mas eu estou vim para formação de chiquito para nós generacionais mais antigos com a nossa eu estou holandês antillano boneriano mas eu estou bonero mas nasce no hospital na corso não 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 é um patriotismo mas não é o lugar onde se nasce, a patria não é o lugar onde se nasce, a patria é o lugar que a gente nos traja edificar uma cultura, edificar um país, edificar uma fortificação e a base de nos unha, que a gente nos unha, esses são realmente os que nos fomos. Então pensei que hoje em dia nos encontramos um traje duro para eliminar o assunto de quem está acusado, quem não está acusado, quem está legítimo, quem não está legítimo. Então se nós ficarmos honestos, nunca nós não podemos sair de fora. Então tem um bloqueio, então tem quatro anos, tem seis anos e tem esse mesmo currículo, que nós vamos entrar dentro de uma casa? Que ele viveu e como se citava a vida? Que ele viveu o meu barrio? Que ele é sério? Que ele viveu? Que aqui está a vida? Algo pouco a pouco, vamos construir, agora é com uma escola básica. Então a casa é terrível. com a para, é real, profundo ensaiar, se lhe fordeixe, tranquilo assim daqui, da 2009. Desarroio de moça tranquilo. Só moça não está contato. Está outra coisa está contato. É placa de Holanda, é desarrollo de Holanda. A toa é incapacidade de ir dopor concretizar o ideia, o loucura como eu te dou na cabeça. Mas eu vou estar com pra gente, conosá-me eu, com o plan B, mas eu vou estar bom, bom, que o plan B está aero. Até agora eu tenho que eu pedir a ejercer-te. Até o seguinte, o que acontece também, quando eu estava aqui com outra facção do FO, antes eu tive o risco para todas as coisas para ver a Lali Lali. Mas o inteligência e o emocional é um fator de empatia. E aí, Como por que eu tenho que ver o sentimento de outro lado? O que eu tenho que brigar, 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 a gente vai fazer frequência, a gente vai fazer frequência ainda. E também sei, o que eu tenho que chegar com a vida, o sentimento é bloqueio, é hipo, o outro lugar. o outro lugar. Então, eu tenho que um curamento para chegar a um diálogo. E eu tenho que dizer, agora eu tive a chance. para mim, sabe o que? At work, eu tenho que dar 50 coisas que eu estou contra. Mas 50 coisas que eu estou contra, eu tenho que acompanhar com alternativas, sim. Mas eu tenho que saber, como eu não queria, mas basta me por aí, eu tenho que dar um ponto para eu acoar ele. Outro lugar é um desco. Eu compro que eu vou dar ele. Sim, sim. Mas eu tenho que dizer, então, há mais falta de amor. Para a parte de parlamentare. O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? É falta de amor para convencer o contrincante, como eu tenho que dizer, Mas não querendo, mas você que toma sua cor na torre, fica com a sinvergüenza. Sim, sim, sim. Para comprar tempo, quando a Holanda desfegueira, estava tão plato. Nada de aquela gente. Trinta mil vós, quando a gente cai, não é uma mãe, não é uma mãe. Trinta mil, quando a gente não conseguia, quando a gente não conseguia. Então, nós passamos o winter de Hamburg, com batata e chaves para a prova. Há um senhor Marshall das Américas com um plano fabuloso. Eu tenho que me dizer, o grande, One Man Can Change the World, a ver se eu quero com o grande, genial, porque há um mundo. Ela veio com seu plano marcha, e estava na costa, onde tem que ir para a mente cabeça. Hopi, humildez, babo orgulho, qual orgulho? Bota na ver aqui, bota orgulho. Agora sim, o lado está com o fracasso hoje em dia, não vai pensar nisso. Mas é uma experiência nisso. Depois da minha parte, há 30 mil moço de bambam na costa do estranho, com que ela cuidar. E bem, uma coisa que não passa de nada, não passa de outra coisa, mas não passa de outra coisa. Antes da minha parte, ela lutou para vencer com o valor do tratado, ela vai durar. Que coisa é democracia? Se eu gostaria de casar na suficiante, um louco, Lanta Mayang, mesmo que Adolf Hitler, faz um estado escrito, e dizia, há uma democracia aqui. Se já é um ditador, não está uma ditadura. Está claro? Sim, sim, sim. Que é um plano? Como? Para virar justamente para a minha democracia. A democracia? Minha estrutura estatal. Cosa que nunca nos faz um valor, de repente há um valor. Mas é uma coisa que faz parte do povo. E a maneira que a pessoa destruirá, o que não está vindo em frente. É tudo o que me está perdendo é a democracia. A palavra é a paz. A palavra é a paz. A palavra é a paz. Já. Então, Diana, nós temos um método que hoje em dia nós usamos a rede social para agredir a outra, para atacar a outra, para meme a outra, para insultar a outra. Agora, nós temos um método que é um método que é um método que é um método que é um método que eu vou mencionar. Por exemplo, seus método que eles usamos e uma coisa melhor barn. Uma pergunta mais de Deus, Charles Darwin ou Daniel Coleman os animais. Está segudo, pode ser que a mulher estava dizendo antes que ele estamos Veronica do kindness bonita. Para que ele o estresse necessário a uma pessoa, dele? da história, está refletindo o que aconteceu no momento. E eu pensei mais mencionar a frase de memória social. Nós temos coisas que estão conectando com o passado e que o Hopi viaja, nós está pensando e não está afetando os mesmos com Covid. O Hopi, gente quer que já isso com a Covid e com a passada em quarentena, já está claro. E não está realizado que tem efeito na sua mente, produto da pandemia, produto do lockdown, que ela há uma consequência, sim, uma consequência, outra maldade, o Covid, como que ela me lhe, o SARS, como que ela me lhe, ela está aqui, e provavelmente ela lhe aporta algum efeito nos curta, nós não saa, como que nas mente os preparam quando, espécie de pandemia, quando passa ainda, pandemia até ainda, que as pessoas que estão voltando para ir é uma área, o que,ẹmentemente, isso é 것indo, Jesus vive com ele, Jesus vive com ele, para exigir mais responsabilidade de o que nós está mostrando, nós está pensando que viva com isso, vai em fiesta vai, vai, já o posto, o posto, o posto, o posto está bom dentro de gente, o que nós temos, o EGEN, o que está para a central, o EGEN está para a central, o Ministério de Asuntos da Social, o Ministério está na fibra, na Ustrelha, eu estava na Ulanda, 2 semanas passaram, 3 semanas passaram, e é verdade, tudo isso abri, é verdade, mas a gente não está guardando a sua distância social, a gente não está em um grupo, o dia, o dia, o dia, acaba a sua escola, e um dia vem, avisa, me senti, me culpa, algo estranho, e muitas pessoas vêm, e as pessoas vêm, e ela queda, leu para o grupo, agora vem, as pessoas, come, elas vão, as pessoas, em outra mesa, então nós avisamos, se a gente não abre, mas não abre, mas não está fazendo, é coisa, para louco, então, é essa coisa, que nós também, tem que fazer, com pessoas, que, para viver, maneira, antes, e não está, possível, se nós, que, que, é responsável, com permiso, de nos invitados, de Ana Levax, nos acúmplico, algum anuncio, e nos acúmplico, e nos acúmplico, e tradicionam, a agência funerária, e o senhor real, está colocando a sua disposição, de maneira mais safe, e confortável, para despedir o difunto, de companhia, de vocês que querem, amigos e conhecerem, nos drive-thru, está permitindo, uma visita oportuna, para condolher a família, guardando distância social, de acordo com a norma, de covid-19, sem baixa, foi o auto, mas, e último, eu, e a família, está apreciando, a sua visita, de condolência, dentro de comodidade, e seguridade, agência funerária, e senhora real, profissionalismo, seguridade, e respeito. Na qual letra, nos atumam tempo, para ser vivo, agora com mais de comunismo. Llama no centro de cliente, na telefone 0800 0135, de já luna, para o dia viernes, foi de setor de mente, até cu setor de anoche, para turno de serviço, e para transita, se o que transita, para já saber, também, por favor. Vou para escorrer, para travo cita, prima aqualectra.com, e aprovechar a mesura, pônei o documento na cerca, para o bichita, cerca a nós, vai mais fácil. Sim, aqualectra, sustenta de cliente, ou está clara, para ser vivo, na e-momento, como está com a mim, a bo. Bom, é o que é o que é? E o que é evita, desaligas? Não se preocupe, Lop de Met, tem a solução, pago. Trae um cita ao e-mês, WhatsApp, Lop de Met, na 670-5221, chama-nos, na 736-1030, ou e-mêl-nos, na info.lopdemet.org e nos está bem pregbo, tem a bocas. Se bo não por chega cerca Lop de Met, Lop de Met te chega cerca bo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Efecto Efecto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Efecto Legenda Adriana Zanotto